Em Adoração Ao Senhor a minha vida venho entregar Com gratidão no coração Pois por mim morreu na cruz Deu-me vida e me conduz Para sempre eu venho de adorar ao rei Adoremos o rei na eternidade Ele vive para sempre, reinará Exaltemos seu poder e majestade Poderoso, soberano, grande eu sou Tamanha emoção Nunca imaginei na vida poder encontrar Mas teu amor, mas teu amor me alcançou Transformou todo o meu ser Deu sentido ao viver Toda glória ao teu nome vou render Adoremos o rei na eternidade Ele vive para sempre, reinará Exaltemos seu poder e majestade Poderoso, soberano, grande eu sou Minha vida está em tuas mãos Senhor, Senhor, Senhor Senhor, glória ao teu amor E o meu amor, grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Adoremos o rei na eternidade Ele vive para sempre, reinará Exaltemos seu poder e majestade Exaltemos seu poder e majestade Exaltemos seu poder e majestade Poderoso, soberano, grande eu sou Adoremos o rei na eternidade Exaltemos seu poder e majestade Exaltemos Seu poder e majestade Poderoso, soberano, grande eu sou Poderoso, soberano, grande eu sou